Olá, eu sou a Ruth Catala e para falar com vocês hoje eu tive que nascer um dia. Então graças a Deus porque a minha mãe não me abortou. Não sou de uma família funcional ou desfuncional. Eu venho de uma família normal que sabe o que são problemas, privações, mas que soube superar em Deus os desafios da vida. Eu sou angolana e no meu país o aborto é crime. Com exceção de casos em que hajam provas de que a vida da mãe esteja em perigo por má formação do feto e em casos de violação e de relações de incesto. No ano passado o governo angolano tentou pensar na possibilidade de legalizar o aborto, mas pensando nos riscos para a própria vida, para a sociedade e para o mundo de forma geral, acharam por bem não. E Angola disse, portanto, não ao aborto. Eu sou cristã, eu acredito na Bíblia, eu prego a Bíblia. E para mim ele é o manual de fé e prática. E digo fé e prática porque a Bíblia não molda apenas o nosso comportamento. Ela molda a nossa essência. E esta mesma Bíblia, em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, diz, E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Em um pouco mais em frente, lá no capítulo 2, versículo 7, diz, E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Existem muitas correntes científicas que tentam discutir sobre quando e como a alma se junta ao corpo, se durante a concepção, se depois da concepção, ou se ocorre tudo ao mesmo tempo. Mas, na verdade, a questão é que existem muitos mistérios sobre a vida que o ser humano desconhece. E que talvez, por nossa própria segurança, Deus nunca nos revelará, já que o homem tem tendência a passar dos limites. Tudo que nós precisamos saber por ora, é que Deus é quem dá a vida e somente Ele tem o direito de tirá-la. Essa mesma vida é preciosa demais, e com ela não se deve brincar. E muito menos tirá-la, quando Deus a presenteia no ventre de uma mulher. A mulher foi feita para gerar vida, e não para tirá-la ou destruí-la. A mulher foi feita para cuidar. E mesmo nas circunstâncias mais complicadas, como estupro, má formação congênita, e outros problemas semelhantes, que possam requerer um posicionamento e uma atitude radical, todo cuidado é pouco. Devemos sempre ser movidos pela responsabilidade de que aquele que soprou o fôlego de vida é poderoso o suficiente para se importar com todos os outros detalhes. E às vezes eu vejo como é paradoxal, que enquanto muitas mulheres sonham em ter um bebê no colo, e às vezes pagam milhões para gerar uma vida, outras, clandestinamente, arrancam vidas a custo de centavos. Ei, talvez você que me vê agora esteja grávida, sobre circunstâncias complicadas. Talvez tenha sido abandonada por um homem irresponsável e covarde. E talvez você até já preparou o dinheiro para ir no certo lugar. Talvez suas condições financeiras não sejam das melhores. E você teve até que vender alguma coisa para poder pagar o serviço. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Não faça isso. Não vá lá. Não tire essa criança. Escute bem o que vou lhe dizer. Não é só um feto que você vai arrancar do seu ventre. É um pedaço de você que vai ficar lá. E você nunca mais será completa. Depois que você sair de lá, daquele lugar, o tempo vai passar. Você vai se esforçar para esquecer. Vai até fazer terapia. Vai se divertir e lutar para que sua vida seja normal outra vez. Mas acredite, ela nunca mais será normal. Não depois disso. E você pode abortar, já que diz que é livre. Mas saiba que abortar pode ser fácil. Pode parecer fácil. Mas o difícil será conviver com a culpa. Naqueles momentos em que você vai deitar a cabeça no travesseiro. Na hora de lidar com os seus fantasmas. Na hora de responder aos seus conflitos psicológicos, espirituais e emocionais. Na hora que tiver vontade de chorar de repente. Na hora que você for consumida pelo arrependimento. Nos dias em que provavelmente você vai sentir a dor das lacunas na sua alma. E seus olhos se abrirão para ver o tamanho dos remendos que ela possui. Naquele dia. Naquele dia em que depois de um dia cansativo. Você se joga na cama de exaustão. E de repente acorda com os gritos de um bebê que você tenta salvar. E nunca consegue. E você acorda assustada. E aquela voz não para de ecoar na sua mente. E lá vem algum especialista dizendo. Toma seus remendos. Relaxa um pouco. Vai passar. É mentira. Não passa. Até os tratamentos mais eficientes são meros paliativos. Não passa. Você terá que lidar com isso para o resto da sua vida. Porque afinal não era um rato. Era sim uma pessoa. Que poderia ter tido um nome. Uma vida. Que poderia ter tido sonhos. Grandes conquistas. Só que... Não teve a chance. A oportunidade lhe foi tirada. Antes mesmo dele falar. É. Isso os movimentos militantes não falam. Isso. O marxismo cultural não se dá o direito de responder. Isso. Ninguém te conta. Porque assim como você pode estar a pensar em dar cabo de a vida de alguém. Existem muitos à sua volta. Desejando dar cabo da sua vida. Te dizendo que você é livre. Que o corpo é teu e as regras também. Que as condições são impossíveis. E quando você acreditar. Elas terão vencido. Mas... Mas se você lutar pela vida. Sobre todas as circunstâncias. Se você tiver fé. Força e esperança. Eu não vou te dizer que será tudo mar de rosas. Não. É claro que não. Você vai ter enjôos. Você vai engordar. Seus pés ficarão inchados. De vez em quando. De vez em quando você terá vontade de comer coisas esquisitas. No dia do parto. Será anormal. Porque até o parto normal é anormal. Você vai sentir dores. E até mesmo se for cesárea. Você vai passar por um período de cura física. E terá que ressignificar sua autoestima. Você terá que trabalhar para comprar fraldas. Leite. Roupinhas. Isso sem falar no termômetro. Que você tem que ter sempre na bolsa. Junto com paracetamol. E às vezes. Às vezes. Você terá que sair no meio da noite. Para correr feito uma louca. Para o hospital. Isso sem dizer que. Seus banhos serão rápidos. E você vai comer sempre depois. E quando você for na loja. Para comprar quatro coisas para ti. Você vai acabar comprando uma para ti. E três para o seu bebê. E às vezes. Se você for estrangeiro. Pior ainda. Porque. Talvez as dificuldades sejam em dobro. E. 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 E às vezes. Você não poderá ir mais. Em alguns eventos. Ou passeios. Porque você terá que ficar em casa. Com o seu bebê no colo. Que está ardendo em febres. Mas. 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 Mas saiba que ao mesmo tempo que acontecem esses desafios. Você passará por uma transformação sobrenatural. Essa transformação será interna e externa. Você vai descobrir a força de uma leoa pronta para tudo. Você vai ver a vida na perspectiva de Deus. Você será tudo que alguém tem. Você vai agir por instinto às vezes. E outras. Você vai se deixar levar pelo tão famoso sexto sentido. Você vai aprender o chorês. É. A língua do choro. Você vai ensinar um ser humano a comer. Você vai trocar fraldas. Você vai dar banho. Você verá esse ser humaninho lindo. Rabiscando um desenho horrível. Colorido. Feito com todo amor e inocência para ti. Só para ti. Você vai ser forte. Duas vezes mais forte. Para protegê-lo do mundo e seus equívocos. Você vai lhe abraçar forte quando trovejar. Você vai ouvir uma das palavras mais poderosas que existem no vocabulário. Mãe. 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 Ei. Você. Olhe para mim. Não tire essa criança. Deixe ela viver. Compartilhe a vida com mais alguém. E seja feliz.